Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de Metais Graves do Projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas, pós-5, MF Vereadores Benedita. Na aula anterior, nós verificamos aí uma nova figura, que é a mínima. Essa figura, ela vale dois tempos. Ela vai aparecer aqui para vocês. Agora, a gente vai colocar uma nota ainda mais curta. E nessa aula, vocês vão ouvir, fazer o mesmo exercício, como foi feito nas duas aulas anteriores. E aí, vocês vão identificar que tem uma nota um pouco mais curta e vai ficar um pouco mais difícil de fazer o exercício. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é essa nota e o que ela vale. Tudo bem? Então, vejam agora aí o exercício a ser feito nessa aula. Então, vejam agora. Então, terminamos aqui mais uma aula e estaremos aí explicando o exercício na aula seguinte. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.